É de manhã o som da chuva Hoje vai me encontrar Eu lhe disse vai, não peça nada pra ninguém Vamos te explicar agora o que você tem Você vai viver meu filho do que eu mandar Você vai beber da água que eu posso jogar Você vai viver agora o sobrenatural Vou fazer teu sonho hoje se tornar real Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir E o meu poder vai estar agora o sobrenatural Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber você tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar É de manhã o som da chuva e eu já posso ouvir É um bom sinal, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira a Deus mandar O meu milagre hoje vai me encontrar Deus disse, vai, não presta nada pra ninguém Multiplicar agora o que você tem Você vai me ver, meu filho do que eu mandar Você vai beber, da água que eu faço jogar Você vai me ver, agora o sobrenatural Vou fazer teu sonho, um hoje se tornar real Seu olhos vão ver, a porta que eu vou abrir E o meu poder, o que eu vou agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprender, vou ensinar Pra receber, você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprender, vou ensinar Pra receber, você tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber, você tem que adorar Então adore, 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 adore Então adore, 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 adore Então adore, 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 adore Pra receber, tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber, tem que adorar Então adora, 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 adora Tá recebendo, tem que adorar Tá preparado